Em resposta à abertura de um grande portal, recentemente, uma imensa quantidade de luz jorrou-se pela Terra, desencadeando uma série de pequenos eventos ainda não percebidos pela humanidade devido à particularidade dos mesmos. Esses pequenos eventos foram desencadeados dentro dos seus meios de comunicação que foram invadidos pela luz e os representantes destas grandes corporações estão agora em um grande impasse. Continuar com a censura imposta pelos que pertencem às trevas, que já não têm mais a autoridade de antes, ou iniciar, a pequenos passos, transmissões que começarão a alertar a população sobre o que está acontecendo na Mãe Terra e no Sistema Solar. É sabido por muitos que a ascensão da Terra trará outros grandes efeitos sobre todo o universo. Vocês, as almas que aí estão, foram conduzidas por exércitos de anjos guerreiros que as levaram a fim de mostrar-vos o que teriam de desenvolver na Terra. Assim, desembarcaram aí, há vinte e seis mil anos conduzidos por essa legião da abençoados de Séries. Agora, meus queridos, que a tarefa está sendo concluída com grandes méritos, terão todas as suas memórias estabelecidas pouco a pouco, e verão, e se reconhecerão como de fato são. Permitam agora, neste momento, que essa luz se ancore, em vosso coração, provocando, assim, a expansão de consciência de forma a conduzi-los ao Salão dos Registros Akásticos. Em meio a esse temporal de luz, temporais esses que são apenas o início da grande onda de luz e amor que banhará toda a Terra em um futuro muito próximo, essa que vos levantará o véu completamente e vos dará a chave do tempo e espaço. Diante de toda essa iminência, direcionem ainda mais as suas energias de luz para a grande mídia que se encontre em um impasse, devido ao medo de expor a verdade mantida fora do alcance do povo, por milhares de anos. Enviem os vossos torpedos de luz, queridos, confiem que eles atingirão em cheio os grandes comunicadores. Poderá partir da Casa da Rainha, as primeiras informações que, em efeito do minó, começaram a trazer de forma concreta e palpável, como costumam dizer os mais necessitados de provas materiais, os pergaminhos, que serão desenrolados perante a humanidade. Queridos, considerem também que esses seres, a maioria deles, que são os responsáveis pelas comunicações mediáticas, são apenas fantoches e que foram usados de maneira extremamente desumana quando tiveram suas mentes programadas de forma a não vacilarem no plano determinado pelos que pertencem às trevas. Permitam que o vosso coração encha-se de amor e luz, e enviem os vossos torpedos de amor para todos eles a fim de quebrar todas as barreiras psíquicas que os aprisionam, impedindo-os de vir com a verdade sobre os fatos na Mãe Terra e no Universo. O Sistema Solar está em expansão a muitos portais se abrindo agora em todas as partes da Terra a fim de transportar seres poderosos de outros universos, que por livre escolha, desejaram vir para a Terra e dar a sua contribuição, em amor neste momento que todo o cosmos está a passar. É um momento de expansão, de expansão do amor em todos os níveis de existência. Vocês, queridos seres, abençoados por este momento e por se permitirem ser os condutores dessa maravilhosa luz que está banhando a Terra neste momento. Lembrai-vos que somente o amor poderá levá-los de volta para casa, somente o amor os guiará pelo caminho iluminado e sem vacilos. Lembrai-vos também do perdão. Lembrem-se que o Ser de Puro Amor quando esteve em vosso meio foi um grande exemplo disso, Jesus. Ele, em Sua Majestade Amorosa, ensinou-os o perdão e o amor por todos, levando-os à redenção pelo gesto nobre e poderoso de amor e perdão. Permitam que as antigas energias se vão, permitam que o perdão chegue ao vosso coração. Oh, queridos, só os seres tão poderosos e uma concentração vossa no poder divino tiraria vocês de qualquer situação desconfortante, até mesmo a de achar que não conseguem perdoar o outro por alguma ofensa. Queridos, estou muito agradecido por mais uma vez poder falar com vocês e transmitir-lhes o meu amor e gratidão pelo trabalho desempenhado por todos. Não se sintam incapazes, não se sintam inferiores, não se sintam de forma alguma diferentes de nós ou achem que é difícil o contato conosco. Vocês foram informados recentemente por Ashtar que seriam contatados e isso está acontecendo, ainda que muitos possam duvidar disso, sabem que é verdade, porque podeis sentir a nossa presença à vossa volta abraçá-los constantemente. Ao abrirem o vosso coração para isso, de fato, podereis experimentar coisas ainda maiores, dignas do que realmente sois e mereceis. Eu sou Saluza de Sirius e em meio a frota plenhadiana que assiste a Mãe Terra e envia todo amor e luz aos amigos aliados que nela estão, envio também as minhas bênçãos em nome de todo o corpo de seres que desejam ver a ascensão da Gaia e de todo o Universo de forma pacífica e harmoniosa. Estejam em paz. Estejam na Luz. Gabriel, gratidão, querido Saluza.